Peça-me, peça-me muito Como se fosse esta noite, a última vez Peça-me, peça-me muito Eu tenho medo de perderte, perderte depois Peça-me, peça-me muito Como se fosse esta noite, a última vez Peça-me, peça-me muito Eu tenho medo de perderte, perderte depois Quero tenerte mais cerca, viar-me em todos os olhos Dei que eu estou a ver Peça-me, peça-me muito Eu tenho medo de perderte, perderte depois Peça-me, peça-me muito Como se fosse esta noite, a última vez Peça-me, peça-me muito Eu tenho medo de perderte, perderte depois Eu tenho medo de perderte, perderte depois Eu tenho medo de perderte, perderte e perderte Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo perderte, perderte depois Que tenho medo perderte, perderte depois